Alô pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Madalena Gigante e hoje vamos ter os favoritos de Março. Então, visto que em Março eu fiz anos, vamos começar com as compras e as coisas que eu recebi. Uma das coisas é esta t-shirt que eu estou a usar. É da Levis com a coleção do Mickey Mouse. Como podem ver, é assim. E atrás é, tipo, pronto, a parte de trás do Mickey. Outra das coisas que eu recebi e que já estava a pedir há algum tempo foi esta bracelete da preta, de couro. O meu relógio é da Daniel Wellington. A bracelete que eu tinha era esta. E como podem ver, isto não dá com todas as roupas, com todas as coisas. Por isso eu pedi uma assim, uma cor que desse com tudo e preto, dá com tudo. Outra coisa que eu recebi e que foi o meu namorado que me ofereceu e que eu amei, amei completamente, foi a minha Instax Share. Aquela Instaxinha para imprimir as fotos diretamente do telemóvel. Já mostrei num vídeo, mas pronto. Podem ver. Eu já a tinha mostrado num vídeo. Eu gosto imenso dela. Dá muito jeito e, por acaso, já tenho algumas fotos para imprimir. Mas estou a tentar poupar polaroids porque são um pouco caras. Outra coisa que eu amei e já fiz um vídeo sobre isto, foi esta escova alisadora da Silvercrest, do Lidl. Já fiz um vídeo sobre ela, vocês já viram. Eu amei. Foi uma das coisas que eu adorei receber porque vai dar imenso jeito. Por acaso, o meu cabelo até se tem portado bem. Não está assim com uns jeitos horríveis que eu odeio. Por isso, não tenho que precisar de usar. Mas eu gosto imenso disto. Dá mesmo muito jeito. É muito útil. E em vez de esticar o cabelo a meia hora, estico em 5 minutos, nem tanto. Vamos, então, passar à maquilhagem e skincare. Como eu já tinha posto no meu Instagram, eu recebi esta paleta muito linda. Da Too Faced. Eu vou abrir para vocês. Tenho aqui um coraçãozinho. É tão linda. E a ave. Adoro, adoro. Tem aqui o espelhinho. Gosto imenso. Já utilizei um pouco. Mas eu não sou assim muito de me maquilhar. Ainda tenho que ir ver tutoriais de maquilhagem para aprender qualquer coisinha. Mas eu gosto imenso de usá-la. As cores todas. A pigmentação. Vocês falam muito das pigmentações. Os brilhantes. Ai, eu adoro os brilhantes. Yeah. Adoro, adoro, adoro. Quanto a skincare, eu recebi este creme da Neutrogena. Isto não está a ficar muito bem. É da Hydro Boost. Eu estou a gravar com a luz da rua. E, às vezes, vão passando umas nuvens. Por isso, deixa de estar sol. E, então, isto é muito inconstante. Pronto. Podem ver. Já ando a usar muito. Ah, isto faz maravilhas na minha pele. Eu sei que, uma semana antes, eu estava cheia de borbulhas aqui e aqui. Porque tinha ido para Paris e, no autocarro, tinha andado aqui a escrofunchar. E eu pus estes cremes e, nos meus anos, eu estava clean, tipo, numa semana. Adorei. Outro creme que é salva-vidas é este creme para as mãos. Eu não vivo sem creme para as mãos. E não é daqueles cremes que depois ficam as mãos, bué, coisa que estão a ver. É um creme que vocês passam, não sei o quê. Fazem assim e seca logo e fica a sensação, uma sensação tão boa nas mãos. Eu odeio ter as mãos secas. É mesmo muito irritante. Este creme é mesmo muito, muito bom. Vocês podem encontrar no supermercado. Outra coisa que eu amei receber, eu agora não sei a marca, eu posso deixar aí marca e preços. Estes pincéis, eu confesso que ainda não os usei, mas porque eu sou um pouco preguiçosa. Mas vou usar, certamente. Eles ainda estão no plástico. É como se tivesse tudo novo. Vocês podem ver. Minha mãe já me roubou um pincel. Vocês não estão a perceber. Uma sensação da vida. Ah, e outras coisas que eu recebi nos meus anos, mas não se considera um dos favoritos, mas eu vou-vos mostrar, foi o primer e o bronze iluminador da, quem disse, berenice. Passando à frente para roupas e o outfit que eu mais gostei, é um conjunto da Brandy Melville. Vou-vos mostrar assim, ainda tem a etiqueta. Eu sei, eu guardo as coisas com a etiqueta porque ainda também não pude usar, porque o tempo está horrível e ainda não dá para usar isto. Pronto, vamos ver o quê? É este top-li-do. Amo. Gosto imenso. Já vos vou mostrar. E esta saia que, sinceramente, nunca me via usar esta saia, mas a minha mãe achou que devia comprar. E por acaso fica bem. Eu sempre achei, ah, como eu não tenho rabo que não ia ficar muito bem. Mas gosto de ver. É uma saia simples, preta, e é assim, justinha. Como podem ver, a saia nem fica muito mal. E este top é mais para usar quando não tiverem inchados, porque é um top que mostra a barriguinha, se tiverem com algo de cintura baixa. E é um top justinho. Mas eu gosto imenso e adoro a Brandy Melville, por isso, aprovadíssimo. Quanto a viagens, no mês de Março fui a Bruges, Bruxelas e fui a Paris. E, óbvio que Paris foi o melhor. Não foi por ser Paris, foi mesmo porque eu fui à Disneyland e esse dia foi mágico. Foi mesmo um dia inesquecível. Foi dos melhores dias de sempre. Adorei mesmo e, sem dúvida, que é a favoritos do mês, do ano, dos anos. Adorei ir à Disney. Por falar em Disney, eu adicionei esta categoria de surpresas do mês. Uma surpresa para mim, nesse mês de Março, foi na Disney, foi eu ter ido à Space Mountain. Eu fui andar na montanha-russa. Eu fui andar na montanha-russa e gostei. Foi a Space Mountain, aquilo... Mandamos com uma jarda enorme, mas eu gostei imenso. Por acaso, não estava nada à espera. Até repeti a viagem. Andámos duas vezes na Space Mountain e eu odeio montanhas-russas. Odeio aquela sensação na barriga. Odeio, odeio, odeio. Mas foi uma surpresa muito boa para mim porque eu gostei mesmo da montanha-russa. Quanto ao meu momento favorito do mês, apesar de ter amado o dia da Disney, sem dúvida que foi quando os meus pais vieram cá a visitar-me, que foi no início do mês, logo a seguir ao Carnaval, porque eu já tinha muitas saudades dos meus papis e estar aqui é muito complicado por causa das saudades. Quanto a séries e filmes, eu não me lembro muito bem do que é que vi o mês passado, mas sei que vi a série A Ordem. Eu já vos falei dessa série no Insta e eu gostei imenso porque é daquelas séries com magias e ficção científica e essas cenas e eu gosto muito de ver esse tipo de séries. Por isso gostei. Só não adorei os últimos episódios. Ficou assim um bocado à toa o final porque os primeiros episódios cativaram imenso, eu estava sempre interessada em ver, mas os últimos episódios foram um bocado tipo... Quanto a contas de YouTube, Instagram, conta influencers, a conta que eu mais vi, ou que estava mais com isso para seguir em Março, foi a conta da Sarah. Vou deixar aqui para vocês verem. Ela, eu descobri este ano, ela é australiana e tem uma história muito bonita. Aconselho-vos a ver porque quando vocês descobrem uma conta nova, eu pelo menos sou assim, eu vejo, dou scroll para ver os vídeos e ver isso tudo e eu vi um vídeo em que ela falava que tinha uma doença, era no útero, se não me engano, e estava quase para cancro e ela não podia ter filhos, só que ela acabou por ultrapassar essa doença e agora tem um baby muito fofo, muito lindo, com um nome muito esquisito, Fox Ocean Tilt, é um nome muito esquisito, mas sem dúvida que o vídeo do mês foi o vídeo do parto dela, foi muito emocionante, foi um pouco pesado ver aquilo e deixei uma pessoa com medo de ter filhos, mas sem dúvida que foi esse vídeo que eu adorei imenso ver. E pronto, para favoritos do mês é isto que temos, espero que tenham gostado do vídeo, digam aí em baixo se gostavam de ver mais vídeos favoritos do mês, eu tenho senso de fazer um para abril e não se esqueçam de me pôr gosto, subscrever, e pronto, já sabem, vejo-nos no próximo vídeo, tchau, tchau!